Chute errado aí de Breno, o goleirão parece que achou que a bola ia sair, a bola entrou no seu cantinho e abre o placar, equipe do interior, interior 1, perna de pau 0 E dessa vez não teve jeito, Felipe protegeu, a defesa não cortou, chuta sem chance aí para o goleiro da equipe do perna de pau, 2 a 0 até o momento, perna de interior 2, gols de Breno e Felipe, 0 para a equipe do perna de pau Mais uma vez aí, bombeiro da defesa do perna de pau, e de cabeça Xandinho faz o terceiro gol 3 para a equipe do interior, 0 para a equipe do perna de pau, primeiro tempo jogado, 16 minutos O dia 1. Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Com tranquilidade agora João Vilarim recebe de Jorge e sem chance aí para o goleirão Ramon. Mais uma vez Jorge, só tira do goleirão Ramon, faz o quinto aí da equipe do Atlantis, Atlantis 5, Legendas 1. É bonito já, vem para o ataque mais uma vez aí, a equipe do Atlantis que faz o sexto aí, gol de Jônatas. Faz o segundo aí a equipe do Legendas, gol de Cleito Botira, camisa número 7. Nesse momento está 6 para a equipe do Atlantis, 2 para a equipe do Legendas. Vai mais um aí, a equipe do Legendas, 6 a 3. Lá vai Henrique, Henrique chega chutando por baixo das pernas o goleirão Lucas, abre o placar a equipe do Compari. 6 minutos e 14 segundos do primeiro tempo. Chega chutando o atleta José, José não, Kaique. Kaique chuta forte, a defesa se atrapalha, a bola entra, empata a equipe do interior. E aí, Gavito, chuta de longe, a bola sem chance para o goleirão Feliz, que nada pode fazer. 2 para a equipe do interior, gol de Vitor, camisa número 12, 1 para a equipe do Compari. Gavito, chuta de longe, a bola sem chance para o goleirão Feliz, compari 3, compari 1, interior 3, gol de Breno, camisa número 10, da equipe do interior. E aí, Gavito, chuta forte, a bola desvia na defesa, diminui a equipe do Compari, Compari 3, Compari 2, interior 3. E aí, Gavito, chuta forte, a bola sem chance para o goleirão Feliz, que nada pode fazer. E aí, Gavito, chuta forte, a bola sem chance para o goleirão Feliz, que nada pode fazer. E aí, Gavito, chuta forte, a bola sem chance para o goleirão Feliz, que nada pode fazer. E aí, Gavito, chuta forte, a bola sem chance para o goleirão Feliz, que nada pode fazer. Se inscreva no canal. E aí, porra! E aí, porra! Leva-se! Leva-se! Cheguei! Leva-se! Nos�marks! Leva-se, não, garagem! Vuba-se! 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 Feche! Vuba-se! Fique-se! Tchau! Entra-se! Treata-se! Neve-se! Obrigado. O que você vê, bebê? Torneio de futebol, só sai de Sesc Floresta. Que vacilo da defesa, da defesa do interior e abre o placar a equipe do Atlantis Goldin. Fegou contra, foi aí. A equipe do interior empata com o atleta número 11, na cobrança de falta de José. Um para a equipe do interior, um também para a equipe do Atlantis. Jogado nesse primeiro tempo, 12 minutos. Tem muitas equipes participando. Dessa vez não deu. Jorge dá na medida para Alexandre, que chega chutando. Anderson, João. E a bola fica na medida, depois de uma bela jogada de Jorge, João. E Jonathan faz o terceiro da equipe do Atlantis. Atlantis, três gols de João, Alexandre e Jonathan. Um para a equipe do interior, gol de Rian. A barreira que matou o goleirão Lucas. Chuta forte novinho. Abre vantagem a equipe do Atlantis. Atlantis 4, interior 1. Pega Vitor, chuta fora. A bola passa na barreira. E diminui a equipe do interior. Quatro para a equipe do Atlantis. Dois também para a equipe do interior. Gol de Vitor. 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 Obrigado.